O neguinho gostou da filha da madame E nós tratamos de sinhar Senhorita também gostou do neguinho Mas o negrinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de cor Não pode evitar esse amor Senhorita, foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita, foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita, foi morar lá na colina Quando te encontrei Juro eu não pensei, queria me apaixonar Mas todo amor é assim Com uma história sem fim E tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas o coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra não me livrar desse amor Eu quero é mais, viver em paz Pra ser feliz Não sei dizer o que vou fazer Pra não me livrar desse amor Eu quero é mais, viver em paz Pra ser feliz Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de te amar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas vim pra fugir Te amo, mas vim pra fugir Desse amor Não dá pra ficar cara a cara Quero esquecer Quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas se eu te amo Chega de mania Toda tem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Como esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajuda Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barca gosta de você Então me ajuda a segurar Essa barca gosta de você Jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-jigui-j Samba ou pagode? Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar da amore, da morena e do dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe o que eu já passei Ou somente samba que o samba não para Batuque, mas falta de gente, exame e cala Eu te levo a vida Do jeito que ela me levar É, do jeito que a vida quer 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 Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto está doendo Quando a saudade quiser me deixar cantar Você sabe que andei sofrendo E que agora longe de mim Você pode ser enfim, ter felicidade E que eu faço tempo ruim Não se sinta assim, nem pela metade Ontem eu demorei pra dormir Tava-se, sei lá, meio passional por dentro Se eu tiver o dom de fugir pra qualquer lugar Tá feito pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada mais é meu Nem meu pensamento Nem, nem, nem Vou falar em nada que é meu Contei o anel Que você me deu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu bagulho se perdeu Ele está gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu bagulho se perdeu Ele está gravado Só você e eu Tchau 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 Há tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa Longe de casa E essas avenidas Cheia de distância E blusão de couro Já se estragou Ouvir dizer no papo Tá rapaziada E aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé E assim mandou Sentado A beira do caminho A me pedir carona Veio me falar Da mulher companheira Que sabe o anantrópico A viristeja ali O cara que trançava à noite No Danube o azul Me disse que faz sol Na América do Sul E nas suas semanas Espero No coração do Brasil Minha rede branca Meu Baixão ligeiro Sertão Concorde Que bem-vindo estrangeiro É o filho Temos saudade Do meu charme brasileiro De alguém Sozinho A se esmarra Gente da minha rua Como eu Adelizante Quando eu desapareci Ela arranjou Sou amante Minha normalista linda Mas não sou ajudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Meu diploma de sofrer De outras universidades Minha fala nordestina É esquecer o francês E vou viver Nas coisas novas Que também São boas Amor de todas as marcas De outras pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu caixão ligeiro Sertão Eles concordem Que bem-vindo estrangeiro É o filho Temos saudade Do meu charme brasileiro De alguém Sozinho A se esmarra Gente da minha rua Como eu Adelizante Quando eu Desapareci Ela arranjou Um amante Minha normalista linda Mas não sou estudante Da vida que eu Quero dar Daqui a pouco é o nosso parabéns Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, de onde vem, pra onde vou De onde vem, não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o solo como abrigo Traz o que é seu e vem, vem morar comigo E uma palhoça no canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Perdeu Mas aqui é pequeno E se for preciso a gente aumenta Depois Tem um violão Que é pra zona de lua Tem uma varanda E é amiga sua E morar comigo Doce e meia senhorita E morar comigo Doce e meia senhorita Comigo Oh, oh, oh E morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Mas tem um violão Que é pra zona de lua Tem uma varanda Que é amiga sua Vem morar comigo Doce e meia senhorita Vem morar comigo Doce e meia senhorita Comigo Oh, oh, oh Vem morar comigo Meu ex-amor Se não for perdi muito Vem me alcançou-se Pela última vez Força os apelos De quem canta e chora E seu ex-amor Não quer ser Mas eis Assim comigo Um final de semana Tenho uma cabana Missas meus Abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dorme em outros braços Toquei meu rosto Se aquecei meu corpo Receba o título De minha mulher Torna possível O quase impossível Só será possível Se você quiser Jorou por Deus Que sem ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito Se eu quiser com calma A pessoa A alma fica apaixonada Como o céu Do seu coração Desde que eu vejo Seu corpo sem véu Me ponha solto Do quadro trancado Eu faço um pecado Que nos leve ao céu Depois da volta Da troca de afeto Do seu alfabeto Eu vou doar Ao Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G Quando eu li o que deixei de te amar É porque eu te amo Olha eu li o que não quero Mas você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar Meu coração Quis vovocar Que não estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder O dia Eu me afasto E me defendo De você Mas depois Eu entrego Faço o tempo Falo coisas Que eu não sou Mas depois Eu nego Mas na verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar Nas nossas vidas E nessa loucura Me dizer que não te quero Vou negando as aparências Esfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira E negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus meios Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que E sente em mim Só quero me Você me dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você Pensa muito em mim Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Faço tempo Eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade É que eu sou louco Com você E tenho medo de pensar Em te perder Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Quem sabe Enquanto a erra E nessa loucura Vou negar Vou negar Eu te amo Cheio de mentira E negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus peitos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que E sente em mim Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa Muito em mim Que importa saber Quem sou Nem de onde vem Nem pra onde vou O que eu quero são Seus lindos olhos Morena Tão cheio de amor O sol brilhando No infinito E aquece o meu mundo Aflito Que importa saber Quem sou Nem de onde vem Nem pra onde vou O que eu quero Nem de onde vem Nem pra onde vou O que eu quero É o seu amor Que me dá vida E que me dá calor Mas tu me condenas Por eu ser um vagabundo Mas o destino Mas o destino É viver Que me dá calor Mas o destino É o seu amor Que me dá calor Mas o que eu quero é o seu amor 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 Depois de muito Depois de muito Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu Você apareceu Em meu quarto E sorrindo Me encheu a mão Se atirou em meus braços E deixou-me Com emoção E mandou-me Essa paixão Recolhida Com delírio De fé E cidade Em solos Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou No mundo E logo Desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou No mundo E logo Desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha No meu travesseiro Eu vi como é maravilhoso Ser com você Amor Como é triste Acordar E não te ver E mandando essa paixão Recolhida Com delírio de fé E cidade E solos E solos Você me dizia Amor Que saudade Que saudade Minhas lágrimas Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Meu bem Como é maravilhoso Conversar com você Amor Amor Como é triste Acordar E não te ver E não te ver E não te ver Hoje Hoje em que a noite está calma E que minha mãe Esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser Que te adora Volta Voltas Ficar comigo Só mais a noite Eu Quero estar junto a ti Voltas Meu amor Ficar comigo Não me despreze E a noite é nossa E meu amor Pertence a ti Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensadente Hoje Que a noite está calma E que minha mãe Esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser Que te adora Volta Voltas Ficar comigo Só mais a noite Eu Quero estar junto a ti Voltas Meu amor Ficar comigo Não me despreze E a noite é nossa E meu amor Pertence a ti Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Arrocha um nó Oh 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 Ó Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo prato que mostra Tua tristeza Para que todos saibam O teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Contido a sangue Do coração Escreverei com sangue Contido a sangue Do coração Chuma fina na calçada Eu sinto frio E quem passa pela rua Nem me vê Assim como as águas correm Para os rios Vou correr não contar o tempo Pra viver Sou mais um menino triste E sabe que eu não sou Feliz assim Só sei Que a minha casa é Neste momento O governo de folhas Gira e vem E a minha cama é um bar De jardim Quando as vezes eu sinto fome Sou esperto E descolo a carteira De alguém Na verdade eu sei que isso Não é certo E nem sempre nesses casos Me dou bem Quando chega o Natal Eu também choro É que nunca um presente Eu ganhei Se papai do céu não sabe Aonde eu moro Nem tão pouco o endereço Eu mesmo sei Não sei Por que que eu vim pra um mundo Desse jeito Só papai do céu É que é perfeito E sabe que eu não sou Feliz assim Só sei Que a minha casa é Neste momento O governo de folhas Gira e vento E a minha cama é um banco De jardim Amiguinhos que eu encontro Pela esquina Também sobrem como eu A mesma dor No encontro entre cola e gasolina É difícil entender O que é o amor Mas se via na estrada Do perigo Me encontraram nessa agenda De um bordel Ali no chão Meu corpinho Estendido Todos vão saber da vida Quem fui eu Não sei Por que que eu vim pra um mundo Desse jeito Só papai do céu É que é perfeito E sabe que eu não sou Feliz assim Só sei Que a minha casa é Neste momento O governo de folhas E de vento E a minha casa é Que a minha casa é O meu banco De jardim Ao ver Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele o meu Veja essa dúvida E cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar Quem mais lhe agrada E eu mesmo sei Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz tão parecido Assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda Não te deu Fica com os dois Tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você Vai embora Eu só te digo Que tem alguém Que te adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora Quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos Dar um jeito Nessa separação Dois amores dentro E um só peito Com um só coração Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz tão parecido Assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda Não te deu Diga qual dos dois Tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você Vai embora Eu só digo Que tem alguém Que te adora Esse alguém Sou eu 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 Música Música Ontem donei Na areia Branca e ardente Em vão te esperei Ouvi os teus risos Que eram lindo Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só para ti Risquei da areia Meu roxo lindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mancha Tudo apagou Feito a esperança E te encontrar E te encontrar E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 No mar Só para ti Sei que eu vi Sei que eu vi O sinal longe Que anunciava Que anunciava Que anunciava O amanhecer E eu chorei E eu chorei Chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 No mar Só para ti E eu chorei Chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só para ti Oh 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 Se inscreva no canal 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 Que dentro Decida E aí 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 E aí